E aí galera, boa tarde. São 13 horas e 56 minutos. Estamos aqui no estado do Maranhão, no municípiozinho de Barra do Córnio. Hoje dia 2 de junho, 2 de junho de 2015. Já registrado aí a cidadezinha, hein? Olha, 3 de uma moto só. Aqui rapaz tem negócio de moto, aqui é uma comédia. É um festival de... e eu posso fazer o que eu quero e não dá nada. Incrível. Olha lá, cidadezinha pequenininha, município, distrito, sei lá o que que é. Pega quanto mototáxi aí, ó. Chega a faltar espaço. Não tem renda, né? Os caras correm ao contrabão. É como puder, do jeito que quer. Chega a ser até engraçado. Tem fiscalização, não tem nada, né? Você tem que tomar cuidado, certo? É perigoso. Eu vou tentar fazer uma mudança, sabe? Vai com a prescreta. O cemitério é grande, rapaz. Tem mais gente no cemitério aqui na cidade. Ah, vivemos aí. Pensa num cemitério grande. Realmente, certo? Acho que morre gente aí. O cemitério é antigo, né? Morre muito cedo o povo aí. E antigamente aí era pouca gente. Muita desnutrição. Pouco recurso de médico. Essas coisas, né? Olha só. O caminhão ali tá... Tá queimando o dízio pra caramba. Quanta moto, rapaz. Vamos com capacete. Olha, olha que ali com a criança, meu amor. Meu Deus. Sem noção mesmo. Só por Deus. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pra dentro. Vai pegar no senhor aí. Vai ir com a bicicleta lá. Isso aí é só com a polícia. Porque se botar os carros de escoto, coitado dos meus amigos de escoto aí. Os caras não respeitam. Não respeitam. Eles tocam em cima, passam, não quer nem saber. Isso aí é só uma falta de respeito, viu? Se o cara tá ali fazendo escoto ali é porque é pra proteger as pessoas, né? Se não botar a polícia. E olha que os caras sofrem, rapaz, pra conseguir uma viatura pra espontar eles. Tá conversando esse dia com o meu amigo Barbosa lá, lá em General Carneiro. Às vezes tem que ficar dez dias, rapaz, vendo a vontade da polícia. Isso aí é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo, olha, é uma burocracia que vocês não fazem nem ideia. E quando a polícia resolve sair, eles tem que ir com tudo, aproveitar mesmo, porque não é fácil, viu? Os caras judia. Fazer um check-in aqui, pra galera ver onde eu tô. Tranquilo, galera, tô devagar aí, eu tô a cinco por hora aqui, ó. Que porra, lobada. Olha só, o cara parado no meio da pista, ó. Que atravessa qualquer dia. Os motoqueiros aqui, se você bobear. Eu não me engano. Que parado no meio da pista aqui, é. A menina Rio Amazônia Vai velhinha vai Fica dormindo no meio da pista ai Isso aqui é pra enriquecer político Que depois que passa as eleições Esse cara não faz nada Barra do Corda Construindo uma nova história Eu falei no vídeo anterior Que lá onde eu passei no Zindi É Barra do Corda Mas lá não é Barra do Corda Lá deve ser outro nome É a reserva indígena mesmo Mas é próximo ai, não dá muito longe não Os 30 e 40 gramas pra trás ai Dá pra amar motoqueiro que é como mosca rapaz Olha ele sai do que é canto Se você bobear Você atropela É um festival de imprudência Que diz um livro Que diz um livro Que diz um livro Que diz um livro 10 por hora Bem devagarinho Valeu galera Um abraço Passamos aí Quem queria conhecer Marra do Corda Maranhão Ficou aí O registro Tudo de bom aí Dá um curto o vídeo Um abraço pra vocês aí São 14 horas e 10 minutos Já Dois de junho Passando aí Passando um rio aqui Bastante poluído